Mandou bem, Kamala. Alô? Alguma outra coisa assustou o pessoal, então. Parece que essa coisa velha tá caindo aos pedaços. O que que é isso? Nossa. Isso é o que eu tô pensando? Uau. Como isso ainda tá aqui? É tão leve. Você tava certo, Gabi. O teu regém era poderoso mesmo. Quem, quem tá aí? O que é isso? Espera, não me machuca! Doutor Peder, eu sei que você tá aí. Acorda, por favor, vai. Escuta. Doutor Peder! Ah! 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 Ai, vai. Ai, sei que você vai. Ah! 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 Doutor Berner, será que o rolou de conversar? Olha, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Não, 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 o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, só me deixe em paz! Não, não, eu não quis... Eu não quis, eu não... Eu tenho que sair daqui. Aquela é a minha saída. Não tem nenhum sinal da resistência. O Hulk deve ter assustado eles. Melhor achar um jeito de sair daqui. O que eu vou fazer com essa gravação agora? Melhor achar um jeito de sair daqui. Não! Me solta! Isso é novo? Eu estou gigante! Algo de uma meia-se, levá-la! Vá-la! Vá-la, levá-la! Vá-la, levá-la! Vá-la, levá-la! Vá-la, levá-la! Ele não está mais de mim! Vou? Eu não vou reclamar, não! Vá-la! Vá! 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 Eu tomei um! Não vomita! Ei! O que está fazendo? Opa! Calma aí! Tá tudo bem! Eu só quero ter certeza que você não vai morrer! Ok! Você não pode sair por aí colhendo o sangue das pessoas! Eu sei! Eu sei! Em circunstâncias normais, não! Mas essas circunstâncias não são normais! Ah, caramba! Doutor Benner! Ah... Não! Ah... Ah... Estrada 9! A 9 fica a uns 30 km da 90! Se você pegar a 90 tem um ponto de ônibus aí! Provavelmente eu só... Desculpa! O que você está falando? Eu passei... Tempo demais... Sendo... O... O grandão... Então... Faz quanto tempo que você está aqui? Há... Há alguns... Anos... É... Isso é incrível... É... Já me disseram isso... É por isso? Que os robôs da I.M. perseguiram uma criança no deserto? Não, exatamente... Eu meio... Que... Roubei um negócio... Do servidor da I.M. Há... O quê? Por quê? Por quê? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tá? É melhor você ver com seus próprios olhos... Nel Tartal... É... Por quê? Você está desligando os protocolos de segurança? Ele... Acabou de... Não é... Não é? Foi o que eu pensei... Ele foi lá e trancou o Cabe na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera! Você se precipitou um pouquinho aí... A gente sabe que o reator tinha problemas... Mas será que o Cap pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as portas? Não... A gente já ouviu o depoimento do dia há milhares de vezes... O Tarleton e a Monica estavam na cabine de comando na hora da explosão... E foi por isso que eles sobreviveram... Mas isso prova... Que o Tarleton estava bem longe da cabine de comando na hora da explosão... Isso prova que ele mentiu... E... Cadê o resto? Eu fui pega... As imagens foram corrompidas... Tá... Se liga... E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa... Tarleton... A Yemi... Essa tal de cura... Eu... As coisas não batem... Alguma coisa tá errada e eu tô sentindo... Você não sente? Eu... Eu... Achando que seria só uma intrometida qualquer que queria roubar o escudo do Cap... Hã... Então... Tava pensando... Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo... Um mainframe foi feito com a tecnologia dele... Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele! É... Tem um ponto de ônibus... Na autoestrada 9... Você vai seguir direto pra oeste... E aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar... A Maria é legal... Diz que fui eu... Que te mandei... E... Mostra pra ela... Isso tudo aí... Mas você viu o vídeo... Você não viu que tem alguma coisa errada? Foi normal... Eu... Não posso te ajudar... Eu queria ajudar... Mas não posso... Mas você é o Dr. Bruce Banner... Uma das mentes mais brilhantes da nossa época... De que somente brilhante... Olha pra você... Olha o que a gente fez... Você não faz ideia do perigo... O Tauton chama a gente como eu de inumanos. Diz que somos doentes, violentos e até loucos. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Eu não acredito nisso. Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha. Espera! Sua... Ela precisa de carona. Jura? Não. A CIDADE NO BRASIL O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia tá ótimo pra uma caminhada. É, esse é o espírito. Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então, ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da SHIELD, mas depois disso... Nada. Ah, entendi. Acho que encontrei uma coisa. Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui. Deixa eu te ajudar. Obrigado. Não, pode deixar. Tem uma clareira adiante. A entrada deve ser ali. Legal. Uau. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Caramba. Soldaram isso. Peguei. Mandem as unidades de contenção. Doutor Vener, o que eu faço? Vai. Que? Corre! 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 Atenção! Isso foi você. Eu espero que tenha sido. Acho que eu despistei eles. Me encontra mais pra frente? Eu nem sei onde eu tô. Espero que tenha trazido uma muda de roupa. Já percebi que você não achou a mínima graça. Tudo bem. Acho que o Bruce também não gosta das minhas piadas. Bruce, não. Tá bom. Tá bom. Eu não vou mais falar do... Do cara de óculos. O quê? Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Ei. Tá tudo bem? Ok. Tudo bem. Eu acho. Não bastou a A.I.M. chegar. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar um chave que cair fora. Eca. Eu vou tomar o banho mais longo da minha vida quando a gente sair daqui. O arquivo deve sair. Vamos. Eu acho que a A.I.M. chegou primeiro. Ainda acha que o senhor Stark tá aqui? Eu posso ir pela ventilação pra dar uma olhada. É? Isso serve. Tem A.I.M. pra todo lado. É... Você distrai ele. Eu dou um jeito de entrar. Eu soube ele. Eu soube ele. O arquivo original deve estar mais para o interior do prédio. Vou continuar procurando. Eu estou bem, né? Pare! Retraem as passagens. Evacuem os indivíduos para a Zona 3. O Tarotão está aqui? O que diz aí? Reforços a caminho da administração. Isso é no térreo. Eles não devem saber que eu estou aqui. Doutor, sei que está me ouvindo. Por favor, lute contra ele. Tem um caminho passando pelo laboratório de pesquisa. Você vai ter que invadir a sala do servidor. Não é você. Esse monstro não é você, doutor. Ele não permitiria a destruição desta pesquisa. Ele precisa dela. Toma um lugar chamado laboratório de Terrigênese. O que que é isso? Você conseguiu! Eles... Prendiam inumanos aqui. O que foi? É aqui que machucam eles. Hulk... Eu quero que você... Detone esse laboratório. Esmaga! Peguem ele! O Hulk! Você viu a verdade, Banner? Você foi o único! Agora estamos consertando o estrago que os Avengers fizeram anos atrás. E nós fizemos! Agora todos os inumanos podem ter uma vida melhor. Podemos evitar que os inumanos acabem como você. Eles querem a cura. Mentira! Ele não vai salvar ninguém. É uma pena que tenhamos chegado a esse momento. Sei que você luta contra ele. Sei que não quer ser esse... monstro. Mas você é fraco. Vocês dois são. Não! Sai daí! Corre! 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 Fala sério... O arquivo... A entrada só pode ser aqui. Hulk! Acho que encontrei o arquivo do Sr. Stark. Eu vou tentar abrir a porta, tá? Por favor, esteja aqui, Jarvis. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Estão bem estilosos, galera. Nem pensar. Jarvis? Agora é só achar o Hulk e dar o fora. O que você encontrou, Nanika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não Que decepção Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos Você não parece muito bem Todas as unidades Encontrem a garota E não me atrapalhem Tem algo de errado com você Algo diferente É um pênia dentro de você, não é? E é a culpa que lhe sente É uma palavra gentil demais para uma coisa grotesca como você Eu achei as plantas do arquivo Acho que vou ter que chegar até você Não posso esperar para que ela esteja aqui Está subjento O poder aqui Foi onde eu evoluí E aí E aí E aí Se inscreva no canal! Ele... tá morto? Aí, que lugar é esse? Ah, é. Tô falando sozinha. Ok. Revele seus segredos. Carro 705. De acordo com o nosso cientista líder, revertemos a engenharia do gatiligem com sucesso. O quê? Espera! Acalme-se. Isso vai acabar logo. Administre a cura. Tá machucando ele. Por favor. Por favor, por favor, para. Onde eu tô? Resultado promissor. O caso 705 se recuperou consideravelmente e será monitorado ao longo das próximas 24 horas. Meus parabéns. Você está curado. Impossível. Vamos sair daqui. É perigoso. É. Tá certo. Ah, bom. Fica na vontade pra deixar o lugar mais... ...confortável. Ah, valeu. Ah. Tudo bem? Você não costuma ficar tão quieta? Ah, não é nada. Tá bom. Ok. Bom, então... Ah. E se for verdade? Desculpa, o que foi? Ah... A cura. E se for verdade? Tipo, parece real, mas... E se eu puder ser normal de novo? Bom, eu sabia... Não... Não é assim que funciona. Tipo, você viu. Parece que dói pra caramba, mas... De repente, vale a pena. Kamala... Na real, eu nunca fiz parte de nada. Tipo... Os super-heróis eram tudo pra mim e... Eu achei que se eu pudesse... Se eu pudesse só vencer a competição de fanfics, sabe? Tudo ia... Não importa. Olha só pra mim. Eu virei um monstro. Ou... Você não... O que... Você fez lá? Olha... Tem que ter muita coragem pra fazer o que você fez. Foi idiota... Mas corajoso. E... Não tem muita gente que... Faz aquilo. Bom, não é o que você é. O quê? Ah, não é nada. É... Valeu. Esse quarto é ótimo. Quer dizer... Vai ser, né? Olha só pra isso. É... É meio... Bom... Tá, eu vou... Fazer... Umas... Coisas. Tá bom. Mandou bem, Kamala. Nem foi super constrangedor. Mas... Agora eu tenho meu próprio quarto no Quimera. Isso tá acontecendo mesmo? Aposto que a vista era demais quando essa coisa tava no ar. Talvez o Sr. Stark consiga consertar ele. É melhor eu ir falar com o Bruce. Ou eu podia dar uma volta agora que algumas portas tão funcionando. Tipo... Dá um tempo pra ele esquecer que me viu chorando. Oi, Bruce. É... Desculpa pelo... Fica tranquilo. Eu entendo. Alguma sorte com você sabe quem? Chegou bem na hora. Eu... Já ia dar uma olhada. Pode me ajudar com o outro lado ali? É... É... Só apertar aquele botão. Tá bom. Lá vai. Boa tarde, Dr. Banner. Oh... Uau... Conseguimos! É o amigo computador super incrível do Tony Stark! Ah... Só apenas um sistema bastante inteligente. É um prazer conhecê-la, senhorita... Kan? Mas pode me chamar de Kamala? É um prazer, senhorita Kamala. O que tá acontecendo? A mesa de estratégia não tá recebendo energia suficiente. O sistema está em isolamento de emergência. Hum... Acho que eu acionei os sensores de segurança quando eu fui no laboratório. Temos que desativar eles. Deixa comigo!